Oi turminha do YouTube, eu sou o Fábio Dubu e estou passando aqui rapidinho para agradecer ao carinho de todos vocês. É tão bom saber que vocês estão assistindo, curtindo, compartilhando o nosso canal. Estamos aí surgindo de maneira muito incrível, graças ao carinho, o incentivo e a audiência de todos vocês. Então, por favor, pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada, compartilha. Vai, compartilha mais o Fábio Dubu para que a galera chegue e a gente faça a festa completa, tá? Eu conto muito com o carinho da sua audiência. Bota o sininho, se inscreve, compartilha. Ai, que tudo. Eu adorei. Onde é que aperta para desligar esse vídeo? Ai, será que já terminou? Um beijo.